Você vai se casar com esse homem em 2024, e será o dia mais feliz da sua vida. Seus amigos vão invejar você, isso é uma profecia sobre você. O homem que você admira também te ama, e eu sei porque eu o conheço muito bem. E eu quero te dizer o nome dele, é um nome forte e alto, ele vai se manter firme. Ele tem um bom coração, sente sua falta frequentemente e quer ter um papel na sua vida. Ele se mantém discreto porque tem medo de destruir tudo, mas um evento tumultuado. Vai unir-los e vocês vão se entender. Você vai sentir paixão e romantismo e, no final, vai se sentir amada, desejada e protegida. Seu medo de ser abandonada vai desaparecer. A primeira letra do nome do seu amado estará escrita nas notas. Você vai conhecer a família dele. A mãe dele vai te amar, mas mais importante ainda, ele vai se ajoelhar e te pedir em Casamento Isso vai acontecer em 2024 e será o dia mais feliz da sua vida.